Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo, e hoje o vídeo vai ser um pouco tão diferente, né? Não vai ser de gameplay, não, não vai ser de gameplay. O que acontece, tá? Eu tô trabalhando na parte da noite e tá um pouco difícil de gravar os dias, porque eu tenho só durante o dia pra gravar e é durante o dia que eu estou descansando, tá? Mas como eu falei no início, o vídeo vai ser um pouco tão diferente, tá? Vai ser sobre o que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui. Eu estava trabalhando ontem na parte da noite lá, e alguns dias atrás havia um casal de quero-quero com quatro ovos lá. E esses ovos vieram a chocar. E eles foram inventar de cortar o gramado da empresa lá, e onde estavam os bichos, o casal de quero-quero com três filhotes foi embora. E acabou ficando um filhote pra praça. E aí ontem começou a dar sereno, e aonde eu fico, assim, da onde eu fico, é um pouco longe, é um pouco afastado do menino onde estavam os quero-quero, né? E esse filhote que ficou pra trás começou a vir pulando em direção onde eu estava. Aí eu peguei ele e pus de volta lá no ninho, né? Pensando que os pais, o casal de quero-quero fosse voltar pra capturar ele. E eu pus ele de volta no ninho, algumas horas depois ele veio pulando de novo pro meu lado. Aí eu peguei ele novamente e dormi lá no ninho. Uns minutos antes de eu ir embora, eu fui lá ver ele e ele estava ensopado de umidade, né? Por causa do sereno da noite. E aí eu pensei comigo em pegar ele, trazer ele pra casa, cuidar dele e levar de volta lá no ninho pra ver se o casal de quero-quero volta e encontra ele, né? Eu quero compartilhar esse momento com vocês. Quero mostrar o filhote do quero-quero. Vamos ver se eu consigo pegar ele na caixa aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá ele, ó, galera. Vou ver se eu consigo mostrar ele mais direitinho. Aqui tá ele, ó, galera. Aqui tá ele, ó, galera. Aqui tá ele, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí